Vamos fazer um treino agora pra gente secar tudo, tudo o que? Aquelas gorduras que mais te incomodam, barriga, nas costas, nos braços, pra secar gordura do corpo inteiro. Treino queimador de gordura do protocolo Fire 3D. Vamos começar? Serão cinco exercícios, mas pra fazer daquele jeito. Primeiro, você já deve conhecer, que é o sprint. Então se prepara e vamos lá. Vamos lá. Aquecimento, na boa, devagarinho, pra gente esquentar o corpinho. Eu não tô quente, como você pode ver aqui, tá muito calor onde a gente tá. Mas o corpo precisa ser preparado pro exercício que tá vindo, beleza? Vamos lá, vamos na boa. De boa, de boa, de boa. Aí. Polichinelo. Iniciante, ó. Faz o polichinelo assim. Já tá acompanhando aqui há um tempinho, mexendo linguiça, que nem o Bruno fala. Vamos lá. O Bruno tá só me assistindo, porque ele tá todo suado. Vem aqui, Bruno. Aparece aí. Olha o estado da pessoa. Para que você tá me atrapalhando. Aí. Flexão de quadril. Postura reta. Sobe o joelho. Tranquilo, por enquanto. Tá linda, hein? Parabéns. Muito bem, né? Não, eu tô falando de ti, né? Eu? Nossa, tô maravilhoso. 10 segundos. Vamos. Tu faz parte de alguma novela, alguma coisa? Uhum. Na Globo? Faço. Tem um canal bem... Com bastante telespectadores. Mão na cintura, chuta, chuta, aí tá acabando o aquecimento. Bora. Faz assim, por enquanto. Se já tá, ó. Mexendo a linguiça mais tempo. Vamos lá. Vai. Se ainda não, ó. Chegou aqui agora. Sedentária. Então faça exercício. Que é um bom começo pra você. Skater agora. Iniciante, presta atenção. Ó. Tua perninha lá atrás. Ai, meu Deus. Vou desequilibrar. É isso aí. Ó. Se você já tá enchendo a linguiça, ó. Vamos, vamos, vamos. O pessoal da linguiça é aqui, ó. Vamos lá. Bora. 10 segundos. Vamos. Very good, como diz o Bruno. É isso. Respira. A gente tem 30 segundos pra descansar. E agora começa o treino de verdade, tá? O primeiro é só pra gente avisar o coração que vai começar. que ele tem que funcionar. O pulmãozinho também começa a funcionar também agora. O corpo já aqueceu. Não precisa de alongamento. Só aquecimento foi o que a gente fez agora. Vamos lá. Prepara cinco segundos. Mete o louco aí. Acelera. Acelera. Sprint. Vamos. Acelera. Acelera. Iniciante, tá muito difícil. Você não precisa tirar o pé do chão, tá? Não é iniciante, vai. O iniciante metida louquinha já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Cinco segundos. Rapidinho. 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 Aí. Boa. Chinelo. Lembra? Você me sente como é? Ó. Pé depois o outro. Faz avançadinha. Pode aumentar. Vamos lá. Tem que ter o vento aqui. Não dá nem pra acreditar. Tira a camisa. Vai secar isso aí. Bora. Cinco segundos. Bruno deu pra ser comportado agora. Eu dei uns pitis aqui que ele fica andando sem camisa. É. Aí, ó. Agora ele só anda de camiseta. Bem bonito. Mandei botar a manga comprida ainda. Manga longa na Bahia. Olha que delícia. Consegue mais, ó. Pode aumentar. Vamos. Ua. Aí. Chuta, chuta. Mão na cintura. Ai, ai. Iniciante. Avançadinha. Bora. Vamos lá. Se começou a avançadinha e cansou, você volta. Você não para. Entendeu? Bora lá. Dez segundos. Vamos. Bora. Continua. Aí. Lembra do skater? Cruza atrás. Iniciante. Vamos. Ó. Iniciante pode aumentar a velocidade, mas faz desse jeito. Avançadinha, ó. Aumenta. Aumenta. Vamos. Dez segundos. Acabando. Bora, 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 bora. Segue. Aí. Toca aí. Manda um foguinho aqui se você fez a rodada 2. Me dá um gole de água. Muito bom. 15 segundos. Lembra, não toma muita água durante o treino. Senão enche a barriga de água. E aí fica sacudido. Vamos lá para a última rodada. Mete o louco aí. Acelera tudo. Bota esse corpo aqui pegar fogo agora. Vamos. Acelera. Acelera. Vamos que eu estou contigo até o final. Não me abandona agora. Vamos. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Energia, energia, energia. Ó o Bruno, dando um apoio moral. Energia, vamos. Motivação, motivação. Vamos. Vai aí, meu coração. Polichinela. Achava que era avançadinha. Está exausta? Pode fazer, ó. O modo iniciante não tem problema. O importante é você chegar até o final do treino. Tem que chegar até o fim, tá? Nem que seja devagarinho. Aí. Sobe o joelho. Postura reta. Ó, flexão de quadril. Esse é fácil. Consegue mais, acelera. Está de boa? Lembra como é que eu mostrei o modo avançado? Ó. Vamos. Vamos. Meu coração está de boa. Está tranquilo. Vamos. Consigo mais. Vamos que está acabando. Está toda dividida, hein? Estou, é? Uhum. Chuta, chuta. Ó. Chuta. O grupo fica só me sacaneando olhando nos bastidores. Consegue? Vamos, ó. Mais rápido. Mais rápido. Está acabando. Menos de um minuto para terminar o seu treino. É isso. Fazer menos exercício e ter mais resultado. É o que a gente faz aqui. Aí. Último skater. Cruza nossa, iniciante. Está avançado e vai. Vamos. Acelera. Bora. Estou indo, estou indo, estou indo. Fui. Dez segundos, dez segundos, dez segundos. Vamos, vamos, vamos. Está indo, é palhaço. Bora. Diga, daqui a pouco ela está lá na rampa. Trouxe meu skate. Glória. Sentiu seu corpo pegar fogo? Sentiu? Agora que acabou o treino, você vai sentir mais. Porque vai começar a escorrer. Essa é uma das mágicas do protocolo Faire 3D. Faça seu corpo queimar gordura após exercício. Chegando a queimar mais de 450 calorias. Então, ó. Para você que quer emagrecer. Depois do exercício. Para você que quer emagrecer, quer definir o corpo, tirar a capa de gordura, construir um abdômen durinho, uma bunda empinada, uma perna torneada, um braço bonito. Você que é menino que está me assistindo, quer ter um peitoral legal, um braço legal. Ó. Nós temos um programa completo, talvez você não saiba. Onde tem o passo a passo dos exercícios, dia após dia, para você fazer na sua casa. Entre 12 e 18 minutos tem os treinos. Nessa pegada, desse jeito. Para você queimar muita gordura e deixar o seu corpo todo lindo. E também toda a parte de alimentação. Para você saber como que funciona esse programa, aqui embaixo tem um linkzinho. Clica nesse link que está aqui. Ali vai ter todos os detalhes do programa. Você pode se inscrever e o valor é baratinho. 12 vezes de 29,70. Tá bom? Nos vemos no próximo treino. Um beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL